Oi gente, aqui é a Thier e eu tô agora no meu quarto eu tive que inventar um armário que não tinha então comecei pintando a parede da minha cor preferida que se chama Toque de Serenidade quando eu tô muito nervosa e põe a mão na parede pra você ajudar, não adianta nada mas mesmo assim eu adoro essa cor eu já tinha essa arara então eu fui na Leroy e comprei prateleiras e pintei em tudo da mesma cor porque aí vai ser um armário aberto e ficou bonito e combinou com as minhas deusas todas aqui na parede como não tem gaveta, eu peguei essas caixas organizadoras e aqui dentro, depois eu vou escrever os nomes mas uma vão ter os sapatos de show e outras lençol, toalha e aqui também malas de viagem que agora a gente não pode viajar, mas as malas tem que ficar e aqui embaixo duas iguais só que menorzinhas pra colocar calcinhas, meias essas coisas mais íntimas e o resto vai ficar tudo aqui colocado, organizado e mostrar pra vocês quando a gente tem armário aberto a gente precisa separar por cores porque isso dá uma sensação boa, fica mais harmonioso então aqui, começando pelo preto e aí trateado, vai indo pro vermelho, vinho do vinho amarelo, bege, branco e os jeans isso dá uma sensação boa eu aprendi isso quando eu tinha uma loja anos e anos atrás mas o armário fica bonito e você se sente bem cena dois vinte e quatro cena quatro ação quarenta e quatro boa mas o amor que eu procurava e